Na última quarta-feira, dia 20 de abril, foi realizada mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes, adultos e idosos acima de 12 anos. Desta vez, o PSF-3, na Mangueira, foi o responsável pela campanha. Das 17h até as 19h, apenas 29 pessoas foram imunizadas com primeira, segunda e dose de reforço. A vacina é a única forma de nos protegermos contra a Covid-19 e suas variantes. Para mantermos o nosso município livre da Covid, é necessário se imunizar. Fique atento ao calendário de vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde.